Nós estávamos saindo de casa, estávamos indo fazer uma investigação de uma pessoa que está esperando há muito tempo, arrumamos todas as coisas, eu já gosto de sair assim, arrumadinha, para a gente já chegar e já fazer a investigação. E quando nós escutamos, tem uma pessoa também que está aqui em casa, estava me gritando aí, desesperada, que nós escutamos. Voltamos, já estávamos no portão, voltamos para trás, aí estava aqui porta batendo, um vento forte, sabe aquela sensação mesmo de espírito presente pedindo ajuda? E aí a pessoa que está aqui em casa ficou assim desesperada, pedindo para mim, não, não, vê o que está acontecendo, eu vi essa porta, eu vi a janela batendo, eu vi o vulto. Aí eu voltei e vou abrir o Spirit Box para a gente fazer uma investigação, ver o que está acontecendo, que espírito que está aqui em casa precisando de ajuda. E depois que a gente terminar, a gente vai para a investigação. Saindo com pressa, nós tivemos que parar tudo, porque se está acontecendo isso, eles vieram até aqui para pedir ajuda e viram que nós estávamos saindo, e parece que ocorreu assim um desespero, um desespero de porta batendo, de vento. Então nós vamos ligar os aparelhos para nós fazermos contato para ver o que está acontecendo aqui. Nós vamos ligar os aparelhos para fazermos contato. Você que não é inscrito no canal, se inscreve, junte-se a nós, venha fazer parte da nossa família. Peço licença para fazer essa investigação, também com todo o meu amor, com todo o meu carinho, com todo o meu respeito. Peço ao Espírito, estou colocando isso, para que se manifeste. Sim? Oi? Quantos Espíritos temos aqui? Como é o nome do senhor? Maurício? É isso? Foi o senhor que chegou aqui assim, desesperado, precisando de ajuda? Veio até a minha casa? Oi, eu venho hoje. Venho hoje. Estou certinho, gente, venho hoje. O senhor veio pedir ajuda? Me ajuda, por favor. Como? Eu ia sair, estou sem te ajudar? Não. Eu não sabia que o senhor estava aqui presente. Eu queria. Ah, pedi eu ajuda. Aumentou para trazer ele. Ah, que que aconteceu? O senhor é de onde? Onde? Rio Grande do Sul? Sim. Isso? Sim. 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 O senhor desencantou agora com a gente? Não foi na enchente? Não? Sim. Não entendi. Sim, não entendi. Não veio pedir ajuda. Ele está... Não foi na enchente? Não foi na enchente? Na enchente? Na enchente? O senhor tem parente, então? Faleceu na enchente? Sim. 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 Ajuda ele? Sim. Sim. Nós ainda não temos autorização para ajudar esses espíritos que acabaram de desencarnar. Sim. Sim. Depois a gente ajuda, mais pra frente. É, minha torre? Sim. Está desesperado? O senhor está desesperado? Está desesperado? Minha família está desabrigada, gente. A família dele está toda desabrigada. E eles ficam aonde, sua família? Estou em abrigo. Estou em abrigo. Ah, o anjo veio para ajudar no resgate dele. Anjo, nós não podemos ainda encaminhar as pessoas que estão lá? Ah, eles não estão preparados ainda. Sim. Mas a família dele está bem, Anjo. Sim. Um desencarnado, pela enchente. Aham. É? Um parente dele está desencarnado pela enchente. Sim. Corre? Ainda está. Os restantes estão bem em abrigos. Sim. Sim. O anjo está falando que a família dele está muito grande. Está bem, graças a Deus, na medida do possível. A pessoa que está desencarnada, haja a charme. E ela foi internada. E o espírito... Não pode ser encaminhado, Anjo. Podemos falar nombres? É. É. Ah, não tem autorização, Anjo. Sim. 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 Seu Maurício está perguntando para o anjo se é o fim do mundo. Seu mundo está acabando. Sim. Sim. Não. É o fim de algumas pessoas. É o fim de algumas pessoas. Sim. Sim. Vai ter mais desastres ou vai parar? Não. Ai, vai ter uma queda agora? Dois dias? Não. As chuvas vão parar? As águas vão abaixar? Sim. Sim, vai ter uma calmaria? Sim. Ai, graças a Deus que tem um dia, seu bolo. Sim. Não é em todo lugar. Sim. Surrei. Sim. Sim. Tem muitos espíritos também que estão lá. Sim. Os antigos que desencarnaram, que tiveram cemitérios danificados. E eles também estão sofrendo, que viram parte de seus ossos espalhados. Nossa, relato triste. Ai, está havendo também uma guerra espiritual. As pessoas se atacando por causa de religião. Em vez de ser um rio. As pessoas precisam parar com isso. Não é o fim do mundo ainda. É o fim das pessoas. Você tem essa preguiça. Isso, anjo. O que nós podemos fazer agora, nesse momento? Orar. E encaminhar no signo. Então, nós vamos orar. Vamos encaminhar nosso irmão. Para que ele encontre a paz. Para que ele encontre a luz. Sem seu convício. O que está acontecendo aqui. Já não pertence mais ao mundo do Senhor. O Senhor vai com Deus. Sim. Sim, o Senhor aceita. Sim. Deixa eu pedir algumas informações dele. Rapidinho aqui. O Senhor tinha quantos anos? Quando o Senhor desencarnou? Sim. Hã? 50? Qual foi o motivo do desencarno, Senhor? Sim. Ancidente. Então, nós vamos encaminhar o Senhor. O Senhor aceita. Se encaminhar. Não precisava desse desespero que a gente tem hoje, não é? Então, nós vamos encaminhar o Senhor. Para que o Senhor encontre a paz. Encontre a luz. E nós vamos fazer uma oração. E o Senhor vai com Deus. Vai em paz. Vai para o tratamento. Isso. Tudo vai se arranjar, né? No tempo certo. No tempo de Deus. Então, nós vamos orar. E o Senhor segue para a luz. Com o anjo. Vamos orar para que o nosso irmão, né? Para encaminhar o nosso irmão. Vamos orar por todas as pessoas que estão precisando. Nós daqui. Vocês da casa de vocês. Todos juntos formamos uma grande corrente de oração. Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um. Oramos. Quanta luz Descendo sobre nós Quanta luz Quanta luz Quanta luz Quanta luz Neste ambiente Descobre Entende, descende.